E ai galera, tudo bem? Bem vindos Bora jogar Se eu perder eu troco o deck, beleza? Vou tentar jogar 20 minutos Se eu perder eu troco de deck Se eu ganhar eu continuo com o mesmo, beleza? Então é isso ai, vamo lá É um bom jogo, me perdoem os cachorros Galera, tem uns cachorros latindo aqui Provável que seja um cemitério, né? Vamo distrair o bebo Um belo inicio Um cemitério pode ser um lava também, galera Lava-rão, né? Cemitério por causa do poison, né? Não vai ter elixir pra pôr poison Ele gastou tanto elixir Que agora ele não tem elixir pra pôr poison Poison no nosso cemitério O que é 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 o Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Isso aí. Desculpa, eu não tô podendo narrar, galera. Não posso erguer muito o som também. Não posso erguer muito o som também. Espírito atrás pro espiritinho dele pular, né, galera? Pra não encher o lar. Ele tá muito agressivo, então eu vou fazer isso aqui. Bandido e fantasma. Um deck de porcos. Um rolinho de gelo pra tancar. Não deve ter merda, então. Um rolinho de gelo. Um rolinho de gelo. Não evita o cavaleiro, ele vai estar deixando. A minha tesla aqui é errada. Não evita o cavaleiro. 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 Olha o cavaleiro. Não evita 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 o cavaleiro. É um estilo de uma Ice Ball, mas com mini P.E.K., estranho. Vamos lá, vamos lá. Achei que ele gastaria tornado, seria bom, porque daí ele não conseguiria puxar. A hora que a Tesla abrir para bater no esqueletinho, eu jogo o tronco, tá? Eu dou dano na Tesla. Eu dou dano na Tesla. Tchau, tchau. Ele é uma envoroçada em cima dele, galera, porque eu percebi o que ele estava fazendo, tá? E aí, o que? Ele está jogando fogueira, jogando fogueira, jogando fogueira. Peguei. 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 Muito bom hein galera, muito bom A Ice Bull bem diferente né, com mini P.E.K.K., que legal, audacioso hein Bom pra enfrentar Golem eu acho, fica ainda mais, a Ice Bull ela já é boa contra Golem, contra Beatdowns né, porque ela é mais defensiva que a 3.0 Mas ali fica mais poderoso ainda né Leva os tanques rapidinho né galera E aí 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 2.6 com com os guardas, legal 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 com os guardas com os guardas, legal